Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me deixas E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia